Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui pra mais um vídeo, gente E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o assunto que vocês estão me perguntando muito, 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 muito Estão me perguntando muito, 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 muito E eu sei que eu demorou um pouquinho pra falar aqui pra vocês sobre esse assunto Enfim, a pergunta que eu não quero calar em qualquer das minhas redes sociais Que vocês não param de me perguntar Inclusive, já vão me seguindo lá no meu Instagram, que eu vou estar deixando aqui pra vocês Que é Grazi, underline, arlequina, underline oficial Me sigam também no meu TikTok, que é grazi.arlequina, tá bom? Então, vamos lá, gente Qual é esse assunto que eu não quero calar? Se eu estou ou não grávida, gente Gente, essa é a pergunta que vocês mais estão se fazendo por conta de um vídeo que eu postei lá no meu Instagram Que, inclusive, se vocês quiserem ver esse vídeo, vocês vão lá no meu Instagram ver E é o seguinte, gente Vamos falar sobre esse assunto agora com vocês Já vão deixando muito like, comentando aí bastante Não esqueçam de tirar print Viu que estão assistindo aqui o vídeo Tirar print, postar e me marcar lá no Insta E, bom, o que é esse assunto, se eu estou grávida ou não É o seguinte, gente Eu demorei um pouquinho pra falar sobre esse assunto Porque eu queria esperar um pouco pra falar pra vocês sobre esse assunto Tipo, pelo menos até descobrir o sexo do bebê E... enfim Vocês viram? Eu postei o teste lá Inclusive estou aqui pra mostrar pra vocês Ó, esse daqui, ó Acho que tá mostrando Tá dando pra ver, né Positivo Enfim, gente Foi uma coisa que quando a gente descobriu Todos nós aqui Ficamos muito, tipo, chocados na hora E foi uma coisa que a gente ficou indignada A gente não esperava E aconteceu, gente Sim, agora é um baby, né E é o seguinte, gente Vou até deixar aqui algumas fotinhas pra vocês Do ultrassom, tudo Vocês queriam saber Muita gente tava falando, né Porque eu pintei meu cabelo Pra quem não viu, né Meu cabelo não tava com tinta Tava muita gente falando Que eu não podia pintar Se eu tava grávida Enfim, gente O que eu quero falar pra vocês É que... Não Eu não estou grávida Não Eu não estou grávida Gente, não sou eu a pessoa que está grávida Pra quem estava perguntando Pra todo mundo que estava em dúvida Estavam falando pra mim Ai, mas você não pode pintar o cabelo Porque você tá grávida Que não sei o quê Não, não estou grávida, gente Tá? Só por deixar pra vocês Quem está grávida não sou eu E sim, a minha mãe Então sim, eu vou ter mais um irmão Ou uma irmãzinha Então... Por isso Todo mundo tava meio assim, né Sem saber Será eu a grávida ou não? Não, gente Não sou eu a grávida Mas... Enfim Quero agradecer mesmo assim A todas as mensagens Que todo mundo me mandou Achando que eu estava grávida Inclusive, nesse vídeo Que vocês estavam pensando Que eu estava grávida Tá lá, gente Teve muita gente Que não conseguiu assistir o vídeo Até o final Que era 15 segundos de vídeo E o vídeo no final Falava assim Tipo, eu mostrando o teste Falando Que... Ai, deu positivo Aí no final do vídeo Fala Mas o filho não é meu Entendeu? E vocês já assistiram O vídeo até o final Então eu vim aqui Pra explicar pra vocês Que não A grávida não sou eu, gente A grávida é a minha mãe Então eu tive que vir aqui no canal Porque tinha muita gente Falando sobre esse assunto Então não, não estou grávida Não, o filho não é meu Literalmente E é isso, gente É... Eu vim aqui mais pra explicar Sobre esse assunto Que vocês queriam muito saber E não estou grávida Hum... Quem sabe, né Muito mais pra frente Mas não Não, não estou grávida E é isso É mais pra vocês saberem Espero que vocês tenham gostado Até de, né Tirarem essa dúvida Porque muita gente Estava com essa dúvida E vamos aguardar, né Os próximos capítulos Da minha nova irmã Ou irmão, tá E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Antes de saber aí um pouquinho Sobre todo esse assunto Bom, lá Já me sigam no Instagram Vou deixar marcado aqui Meu Instagram pra vocês Tá Que é Grazi Underline Arlequina Underline Oficial Vou deixar algumas informações Aqui das minhas redes sociais Aqui na descrição Então, deixar muito like Nesse vídeo, tá bom Eu vou... Vou deixar uma meta aí De 200 likes pra vocês Então deixem muitos likes Comentem aí Compartilhem com todo mundo E não esqueçam de postar lá Nos stories também Me marcar Porque isso me ajuda muito Tá bom E é isso Não esqueçam de se inscrever no canal também Beijos E até o próximo vídeo, gente Bye, bye Não estou grávida E é isso, gente Beijos